Beleza, estamos aqui no aniversário do Sítio Cercado, onde ele completa 23 anos. Estamos aqui com a grande festa, essa festa maravilhosa, que a regional promoveu junto com a prefeitura, aqui dentro do ginásio. E queremos dizer que estamos de parabéns, povo do Sítio Cercado. Completamos agora 23 anos, juntamente com o aniversário de Curitiba, que é 322 anos. O que nós temos a dizer para toda a população do Sítio Cercado e a grande Curitiba, que hoje nós nos encontramos no melhor bairro que existe dentro do município de Curitiba. Um bairro que vem sendo bem cuidado, mesmo com apenas e nós não termos um vereador que represente o nosso bairro. Mas estamos fazendo aquilo que a população deseja, juntamente com toda a população. O Sítio Cercado hoje é um bairro que você praticamente não encontra buraco nas ruas. Todas as nossas ruas do Sítio Cercado veio a tampa buraco e conseguimos deixar tudo regular. Certo, que com o futuro vai voltar, vai furar de novo. Mas eu acho que vocês hoje, completando a idade que o bairro novo tem, por ser jovem, por ser novo, né? O bairro novo hoje, com 23 anos, é uma criança. Mas com a grande qualidade, bairro novo hoje é um município. Ganha de mais de 200 municípios do estado do Paraná. Isso para nós, nós temos orgulhos de dizer. Somos moradores do Sítio Cercado. Parabéns a todo esse povo maravilhoso. Tá, o Júlio Eros aqui na Regional Bairro Novo, na comemoração dos 23 anos do Bairro Novo e os 322 anos de Curitiba. Você viu aí, mostramos imagens aí da festa, várias... Um bolo aí de 23 metros, né? Daí eu e o Andro Ricardo, né, também vai estar com nós lá na Rádio RBN. Manda um alô aí para o pessoal da Rádio aí. Um alô aí para o pessoal aí da Rádio RBN FM. Um abraço para vocês, tamo junto. Então vamos aí, acompanhando as imagens, mostrando as imagens. Tá bem divertido. E aí, vamos lá. Bom, quiser levar até com... A delegada da paixão, eu me enredo, me enredo, me enredo, mas para de ficar investigando a minha vida, eu me enredo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que é isso? 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 Obrigado.